Bom dia, uma ótima manhã para você que mais uma vez está conosco aqui na nossa mensagem a mensagem do dia a mensagem do dia que começa hoje também lembrando a você ouvinte da rádio Zebu FM que logo mais a partir das seis da tarde estará de volta o nosso momento de reflexão o momento de reflexão de volta a programação da Zebu FM atendendo o pedido da nossa audiência e com o padre Fabiano Roberto, seja bem vindo o padre Fabiano Roberto, momento de reflexão de volta a partir de hoje, às seis da tarde aqui na Zebu FM e também com edições a partir das seis da manhã não perca, momento de reflexão de volta a Zebu FM olha no dia de hoje eu me sinto me sinto usado sabia? me sinto usado pelo poder de Deus para conversar com você eu já te falei, a nossa mensagem do dia também é mais que uma mensagem, mais do que um texto na verdade ela é uma conversa e no dia de hoje eu me sinto usado por Deus, por estar aqui com você nas ondas do rádio ou também pela internet porque eu sei que neste momento existem pessoas que estão aí do outro lado pessoas que estão do outro lado do rádio, do outro lado do computador e perdidas neste momento acreditando que tudo que estão vivendo neste momento é definitivo meu amigo, minha amiga não é nada nessa vida nem a alegria nem a tristeza é definitivo e eu quero conversar muito muito com você principalmente você que anda com pensamentos cinzentos esse mês de setembro que é um mês tão importante é o mês do setembro amarelo o mês da prevenção ao suicídio portanto você meu amigo minha amiga que está aí do outro lado você que nos últimos tempos tem tido pensamentos cinzentos pensamentos tristes pensamentos depressivos e que pensa até mesmo naquele ato mais brutal que o ser humano pode fazer contra si mesmo meu amigo minha amiga vai passar eu sei que a situação pela qual você passa agora é complicada mas neste momento você está no olho do furacão e não consegue ver nada com muita clareza é por isso que você precisa ter sim muito cuidado com seus pensamentos principalmente aqueles pensamentos cinzas negativos neste momento você está preocupado neste momento você acredita que chegou ao fim não, não não chegou espere a poeira baixar respire fundo teste e abra os olhos agora o que parece o fim é um novo começo se tudo parece desmoronado aproveite para reconstruir do zero algo muito melhor pela frente você é um filho uma filha de Deus e por ser filho dele é forte maravilhoso afinal Deus o criou a sua imagem e semelhança não se esqueça disso você tem um poder que nem faz ideia e é aí é aí que talvez a nossa maior falha e nossos momentos de fraqueza tomados pela insegurança medos e pensamentos negativos nos esquecemos o quanto somos mentalmente poderosos você merece o melhor que o mundo pode lhe oferecer e tudo aquilo que está disposto a lutar para conquistar não tenha pena de você não alimente ressentimentos livre-se da raiva e procure respirar nos seus momentos de dificuldade recolha-se por um tempo passe tudo o que aconteceu em uma revisão passe tudo a limpo mas também converse se abra se preciso sim procure por ajuda especializada sempre lembro que todas as cidades tem o seu centro de atenção psicológica os cates nas situações decepcionantes que vier a enfrentar lembre-se que você fez o que precisava e podia fazer tendo em vista as circunstâncias não se culpe tanto não se cobre não é a primeira vez que você cai mas me lembro muito bem que em todas as vezes você se levantou e se levantará mais uma vez e outras se for necessário você tem uma capacidade enorme quase inimaginável de transformar a sua vida neste momento o mais importante é ser fiel a você ao que você é e ao que você acredita olhe para dentro de você e encontrará a paz e a força que busca para continuar lutando e por favor nunca pense em desistir perdoe-se apazilho e tudo de mal resolvido que exista no seu coração não seja tão duro com você a tal ponto em que você mesmo se transforme em seu algoz orgulhe-se do que você é da sua história e de tudo que você já superou essas dificuldades que você está vivendo agora irão passar o que vai ficar é todo aprendizado e sabedoria que você irá adquirir força meu amigo minha amiga isso também vai passar no dia de hoje e para todos sempre lembre-se e acredite vai passar nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo cheio de conquistas e realizações se elas não vierem ainda no dia de hoje acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo o tempo de Deus e lembre-se em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti este alguém você pode chamar de pai pense nisso tchau 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 tchau